Música Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Música E ai galera aqui do meu canal Tplay Gamer BR, beleza? A Guiz está falando é o Guto para mais um vídeo para vocês E galera no vídeo de hoje eu trago mais um Muto News Notícias para vocês E hoje eu vou estar falando aqui começando o vídeo a respeito do Orkut Que será morto pelo Google em setembro desse ano Galera isso mesmo, o Orkut será morto pelo Google em setembro Tipo não haverá mais essa rede social do Orkut A partir de setembro eles vão tirar a rede fora do ar A rede social Orkut fora do ar E não vai haverá mais Eu vou ler aqui para vocês a notícia e falar o que eu acho A respeito que eu não tenho muito o que dizer a respeito disso Porque eu não sou usuário de Orkut E para dizer a verdade eu nunca fui Então não faz muita diferença Mas eu vou ler aqui o que está dizendo na notícia Deixa eu fechar esse negócio aqui O Orkut, a maior rede social até meados de 2011 Quando o Facebook começou a sua ascensão Irá acabar dia 30 de setembro desse ano Dia 30 de setembro o Orkut O Orkut não vai haverá mais Um post do blog O Google informou a descrição E disse que artigos Que os usuários poderão exportar Conteúdos de seus perfis Em um determinado prazo Com a ferramenta Google TagTouch Também será possível transformar O seu perfil do Orkut em algum do Google+, A empresa ainda informou Que a partir do dia 30 de setembro Não será mais possível Você criar um novo perfil Porém as taxas Os testes Efeitos Pela relação da info Provavelmente é o contrário disso Até o fechamento dessa nota Ô merda Tu nem dá uma anúncia pra isso aqui Ao fechamento dessa nota Qualquer uma consequência Sugerida a criar um novo perfil Tranquilamente Será possível até o dia 30 de setembro Mas se você criar uma conta Que nem está dizendo aqui Até o dia 30 de setembro Que o Orkut não haverá mais Você poderá exportar sua conta Para uma do Google+, Que nem está dizendo aqui Pra quem não está entendendo O que eu estou lendo Algumas comunidades Que era um cargo Do chefe do Orkut Serão apagadas Elas serão mentidas De forma congelada Com um tipo de museu De rede social A partir do dia 30 de setembro O fim completo do Orkut Deve acontecer Até o final desse ano Até o dia 31 de dezembro Provavelmente nem o endereço Orkut.com Existirá mais Já que o engenheiro Truco Criado do site Orkut E um nome esquisito aqui Que eu não vou dizer Porque eu não sei pronunciar Se desligou do Google E pretende manter o controle Sobre o domínio De tudo isso Aí aqui tem uma descrição Gigante Sobre como é que o Orkut foi Até 2011 Enquanto ele ainda era famoso Muita gente Utilizava Algumas coisas Desintegração dele Tudo mais que eu não vou estar lendo Mas pra quem quiser ler O link vai estar aqui na descrição Beleza Então galera O que eu acho a respeito disso Pra mim não faz diferença Porque Eu já tive Orkut na época Mas eu nunca fui de mexer Eu tive Orkut Mas foi feito por amigos meus Orkut pra mim E eu nem usei Eu nunca fui de usar Orkut Então pra mim não faz diferença Mas pra quem usa Orkut até hoje Porque aqui tem um comentário De um maluco Olha só Olha o que ele disse Eu uso até hoje O Orkut Nada supera as comunicações Do Orkut E o Facebook é um lixo Comparado com o Orkut Olha só o que o maluco disse Pelo que ele fala Que o Orkut é melhor Que o Facebook E ele usa até hoje E ele ficou de mal Que vai ser Não vai ser mais disponível Até o dia 31 Até o dia 30 de De setembro Pra mim não faz diferença Porque eu nunca usei Então Desde aquela época Eu nunca usei Imagina agora Então Eu não tenho Orkut mais Eu não uso Orkut E pra mim não faz diferença Então eu não tenho o que dizer Eu nem lembro como é que é Orkut Entendeu Então a respeito dessa notícia É isso galera E agora galera Eu vou falar pra vocês A respeito dos novos courses Nos freios dos carros Do Far Cry 4 Na mecânica de jogabilidade Do jogo Alex Hutchinson Diretor criativo De Far Cry 4 Contou em uma entrevista Com o Outseed Do Xbox Que no jogo Os jogadores vão poder Conter os travões Em um carro Congelar com explosivos Deixá-lo Como uma colina abaixo Até esfolar Contra uma série De soldados inimigos Além disso O jogo vai permitir Também que os jogadores Coloquem explosivos Nos elefantes Os jogadores terão Que disparar Contra elefantes Para animal Atacar furtivamente Os inimigos Até dar explosões Com impacto Olha só que legal Tal com Com a contência Em Far Cry 3 Também Vai ser possível Esfolar animais Para criar itens Entanto Hutchinson Disse que os jogadores Não vão ser obrigados A fazer itens Específicos A partir dos elefantes Mortos Tanto com qualquer Outro tipo de animais Para você fazer criação Dentro de Far Cry 4 Nesse vídeo Que vocês estão vendo Galera Mostra uma entrevista Com alguns detalhes Sobre o jogo E algumas sequências De gameplays inéditas E muito mais Então galera Era isso Que eu queria mostrar Para vocês Nesse vídeo E falar também Espero que deu Para deixar vocês Um pouco atualizado E se curtir o vídeo Mais ainda Não esqueça de avaliar Clicando aqui No gostei logo abaixo Para ajudar na avaliação E na divulgação Do vídeo e do canal Muito obrigado A participação de todos Se inscreva Se vocês não são inscritos Para não perder Os próximos vídeos Compartilha esse vídeo No facebook Tipo se para ajudar Mais ainda E curta também As páginas Parceiras do canal Que nem a Melhores conteúdos do GTA E também a fanpage Minha no facebook Beleza Conto muito com a por de vocês É isso E é isso galera Fui, falou E até mais Lembrando ter visto Todos os dias E fui E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.